Eu tava na praia comendo água Meu pagode é massa Esperando o pão do sol E quando o sol se despediu Pra cima Bateu, bateu, mano Bateu, bateu Bate, 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 bate E você bateu Eu tava na praia comendo água Dois manões e as meninas Esperando o pão do sol Coisa de fim Dois manões, os máquinas E quando o sol se despediu O clube oficial era do canário Eu tava na praia comendo água Dos manões e as meninas Que tudo só se despediu Sai do chão Sai do chão Sai do chão A PCJD O Maré do Futuro 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 A CIDADE NO BRASIL